Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista aqui do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre o uso de anticoagulantes antes de cirurgias e procedimentos. Por que eu tive a ideia de fazer esse vídeo agora aqui no bloco cirúrgico, entre uma cirurgia e outra? Porque aconteceu conosco o que eu quero falar neste vídeo. Eu quero falar especificamente do ácido acetil salicílico, que é o que? O A.S., aspirina, melhoral, doril, calmador, somalgin, aspirina prevent, tudo isto é ácido acetil salicílico com nomes distintos. Eu faço questão de frisar esse nome porque muitos pacientes dizem para mim, doutor, eu não uso A.S., mas eu uso aspirina. É a mesma coisa. Eu não uso A.S., mas eu uso somalgin, somalgin cardio. São remédios para circulação que muitos cardiologistas dão para prevenção de eventos cardíacos, de infarto, para melhorar a circulação. O problema que tem, o problema de estenose de carótida, quem já teve AV6 químico. Outras pessoas utilizam o clopidogrel, que é o clopim, que é o plavix, que tem inúmeros outros medicamentos que também são utilizados em pacientes que têm problemas cardíacos, arritmias, já fizeram cirurgias cardíacas, pacientes com trombose nas pernas. Esses anticoagulantes são usados para várias coisas. Mas eu quero citar atenção especificamente do A.S., que é muito utilizado, muitas pessoas utilizam até de forma profilática para prevenção de algum evento circulatório, maléfico, obviamente. Só que tem um detalhe, pessoal, todo cirurgião pergunta, ou deveria ao menos perguntar, uma pergunta que eu sempre faço em qualquer consulta a mim. Você faz uso do ácido acetil salicílico? E eu digo o que é o ácido acetil salicílico, porque na verdade, um A.S. infantil leva duas semanas para sair do corpo. Entenda comigo, um A.S. infantil. Imagina um aspirina adulto, um calmador adulto, leva um mês para sair do corpo. Ou seja, é um mês com déficit de circulação para poder você ter uma boa coagulação. Você pode dizer, mas eu vou parar de tomar. Não, não. O objetivo, justamente, do ácido acetil salicílico é manter o teu sangue mais anticoagulado, usar o termo do popular para você entender o sangue mais fininho, para evitar entupimentos de artérias. Por isso que muitos cardiologistas e cirurgiões vasculares se prescrivem. Só que, para quem opera, o paciente tem que parar durante duas semanas antes com o ácido acetil salicílico derivado. O clopidogrel dá para parar de cinco a sete dias. Eu não vou entrar em questões aqui, em explicação, porque isso aqui é para pessoas ligas, não para médicos, que pessoas que usam anticoagulantes mais fortes, tipo Pradaxa, tipo Varfarin, o Marcomar. Esses medicamentos aí, tem que fazer uma mudança para heparina em bomba de infusão, internar o paciente dois dias antes e começar a fazer essa substituição para pessoas que têm problemas mais sérios e têm risco de trombose ou de embolia pulmonar, mas o objetivo não é esse. O que eu quero dizer é o seguinte, tem muitos médicos ou cirurgiões dizendo, Não, dá para parar cinco, seis dias com o ácido acetil salicílico, com a aspirina, com a S, negativo. É duas semanas. Se um paciente chegar na sala cirúrgica e dizer, Ah, eu tomei sem querer um AS ontem, uma aspirina para dor da cabeça, eu suspendo a cirurgia ou suspendo a colonoscopia e mando fazer em 14 dias. Por que suspender a colonoscopia? Porque a colonoscopia, muitas vezes, eu tenho que fazer procedimento cirúrgico nela. Eu tenho que tirar lesões polipóides, eu tenho que fazer mucosectomias, eu tiro lesões pré-tumorais e tudo isso pode dar um sangramento e uma hemorragia muito grande durante a cirurgia ou após a ressecção da lesão, o videocolonoscopia. E o que foi que aconteceu agora? Nós fomos operar um paciente e a cirurgia começou a sangrar muito. Eu já adianto que deu tudo certo, deu para controlar o sangramento, mas o paciente acordou e eu fui conversar com ele. E eu sabia que o paciente fazia uso de AESC, que era o somalgin que eu utilizava, que um cardiologista tinha prescrito e eu pedi pare durante 14 dias. E ele veio me contar agora quando acordou, que fazia 5 dias que ele estava utilizando. Esqueceu e voltou a utilizar. Eu disse, por que você não nos lembrou? Por que você não falou para o nosso anestesista? Podia ter acontecido uma tragédia, podia você ter ido a óbito sangrando. Pessoal, o A Aspirina, o AESC, a gente começa a cortar e começa a sangrar por tudo que canta. Só quem é cirurgião sabe o risco que é em uma cirurgia eletiva, não estou falando em cirurgia de urgência, que cirurgia de urgência, a pessoa pode estar usando o que tiver que usar, a gente opera igual. Mas em cirurgias eletivas, cirurgias marcadas direitinho, que não são urgências, tem que parar o tempo correto. Isso é incerto para retirada de dentes, para implantes dentários. Muitas vezes isso não é falado, isso é muito, muito, muito importante. Quase há pouco aconteceu uma tragédia em uma cirurgia nossa aqui, por causa que o paciente fez uma coisa errada, uma atitude errada do uso do medicamento que não poderia ter usado e ficou constrangido em nos contar que estava utilizando. E se tivesse acontecido algo pior? Quem queria responder por isso? Eu estou dizendo isso aqui para frisar, muito cuidado, mesmo que o teu cirurgião, o teu dentista ou qualquer procedimento cirúrgico que você for fazer, você tem que parar duas semanas com ácido acetil salicírico, para não acontecer problemas sérios durante o procedimento cirúrgico. Eu agradeço pela atenção, pela essa grande assistência do planeta intestino. quem não se inscreveu no canal, clica em se inscrever, quem puder curtir para o nosso curte, tá? E até o próximo vídeo.